oi gente tudo bem bom dia pra mim é bom dia é deixa eu ver aqui preste atenção eu to de cor né? passa direto da rua estou procurando a rua Macapá essa aqui? não pra pegar a prima Mari a gente vai hoje numa rua que só tem brechóis aqui em Curitiba e eu preciso comprar algumas coisas de frio principalmente pras crianças a gente também é nessa rua gente ela só me deu o nome da rua ela só me deu o nome da rua vamos que eu vou chegar Mari chegou a Sara tá ali gente eu não tinha mostrado ainda olha o zoinho dela o zoinho tava com o neném lá o neném caiu ó o Mickey primeira vez que a gente sai assim ela veio super quietinha Mari vai levar a gente lá o sinal abriu chegamos num brechó aqui deixa eu ver no Baby Chico eu acho tô olhando algumas coisas aqui já vi uma galocha ali pro Pedro vinte e vinte e nove reais vinte e nove reais daqui dois anos Sara dormiu a Mari tá lá na frente aqui ó ela não gosta de aparecer sabe? vou mostrar aqui alguma coisa pra vocês esse daqui é enorme olha lá atrás vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô olhando tô procurando uma galocha pra Sara e pro Pedro ou uma bota pra ela né já que na chuva assim com certeza ela vai andar menos esses daqui é um ano um ano já tá pequeno pra ela tem que ser dois procurar tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha essa, que linda Vinte e três Vinte e nove, essa é novinha Agora vamos numa aqui que a Mária Sempre fala, que é o Dona Joaninha Vamos olhar aqui A Sarah continua dormindo Tô dando primeiro uma pesquisada dos preços Pra ver, né, tem que dar uma olhada E encontrei um casaco ali bem bom pro Pedro Pra Sarah ainda não encontrei, encontrei uma galocha Também pro Pedro, pra Sarah ainda não Ela tá calçando vinte, o Pedro tá Vinte e cinco Então vamos procurar Vinte e nove, né, tem que dar uma olhada Vinte e nove, né, tem que dar uma olhada Vinte e nove, né, tem que dar uma olhada Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá difícil. Gente, na real, o Pedro ia amar esse aqui. Ele serve pra ele. Acho que serve, né? Quanto que ele tá... Mas eu achei um pouco carinho. E aí? Quarenta e cinco conto. Ai, sacada. Eu ia se amarrar muito, porque ele adora desenho de caveira. Mas tô achando um pouco salgado. Ai, coxa. Hubertinho. Olha os kits. Bolsa. Nossa, eu tô pegando aqui. Olha quanto que vai acontecer. Que delícia. Isso aqui é toalha? Do coração. Olha esse aqui. Cinquenta e oito reais. Não sei se é o jogo. Acho que não. Não. Isso aqui é sessenta e cinco. Os preços são especificados. Olha que lindo esse kit aqui pra berça. Que lindo, né? Berça cama, pode ser, né? Aqui os bóris pra Sara tá caro. Tá vinte e quatro reais. Lá tava doze, então... Lá tá mais barato. Vamos ver esse aqui. Quatorze. É. Esse aqui que fofo. Vinte e quatro. Ah, tá caro também. Olha esse que lindo vira fim, ó. Esse tá dez. Dezoito. Olha o que bonito é esse. Esse aqui já são dois anos. Esse aqui é vinte e quatro também. Essa tá quatorze. Olha essa aqui fofona. Ai, que linda coisa. Olha essa calça. Gente, tem uma porta aqui, ó. Que a gente sobe lá em cima. Tem outra coisa que eu vou falar pra vocês. Tem que vir com o tempo aqui. Porque tem muita... Muita coisa pra olhar. Brinquedo. Muita coisa. Ah, que fofo. Olha as galochas que venda. Pra creche é assim. Esse chico. É quanto é esse? 98. 98? Nenhum. Os coletes são uma gracinha. Esse aí tá grandinho, né? Tá bom assim, né? 65. 65? É. Olha aquele ali de chuva. Que lindo de bolinha. Vê quanto tá. 66. Ai, que lindo, Mari. Oxelê. Esse tá bem fofão. Quanto tá? Eu tenho um tamanho aqui pra... Olha, eu quero dar barulho aqui. A gente tá quase na casa, assim. 65. É, mais ou menos. Mais ou menos. Tem que ser fofão. Vamos ver quanto tá esse aqui. 65. Ai, que fofo de bola. As bolas me atraem. Esse já acho pequeno pra ela. Tá quanto? 45. Tô achando um pouquinho pequeno. Ai, meu Deus, olha esse coração. Que chiqueza. Ai, eu gostei. Eu tô assim, né? Meia... Né? É assim, né? Tipo, eu tô aqui e cheguei. Mais. É o mais bonito. Vamos ver essa botinha aqui. 34. Outra botinha. 35. Ó. Quantos? Pô. Tá pensando que eu tô vendo da onde, viado? Essas. É, essas aqui. 45. Olha essa aqui, gente. Olha isso. Peru. Gente, olha a minha cara. Depois de andar, vasculhar. Naquele... Primeiro laprechó que eu mostrei pra vocês. Agora a gente tá em outro aqui. Que vocês não vão acreditar. Que eu não tô acreditando. Está tudo. Absolutamente tudo. Qualquer peça aqui. Esse... 5 reais. E as peças de criança estão 3... 3 por... 10 reais. Ou 3 por 5? Não, pô. Não faz sentido. 3 por 10. Ah, é. 3. 3 por 10. Exatamente. A luz tá horrível. Ah, melhorou. Olha a minha pele. Olha o puro. Peguei duas coisinhas aqui pro Pedro, ó. Pra dormir mesmo. Ficar em casa. E... Peguei algumas coisinhas que estão lá na frente. Vários shortinhos com elástico. Que tava... Máximo... Máximo não. Mínimo. 25 no outro aqui na frente. Que eu nem mostrei pra vocês. Mas quando eu cheguei em casa. Eu vou colocar tudinho assim. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Pra Sarah. Pro Pedro. E... Tô aqui basculhando pra você encontrar uma calça de moletom pra mim. Pra dormir e ficar em casa mesmo, sabe? Mas quando eu vi uma plaquinha ali na frente. Tá escrito no vidro ali. Toda loja por 5 reais. Promoção de verão. Aí eu falei. Oi? Oi? Vamos dar uma passadinha, né? Por que já estamos aqui? Por que não? Não é verdade? Então estamos mais aqui basculhando. Minha fica louca que é minha mãe, gente. Mas a minha mãe aqui. Minha irmã. Mas a minha mãe. Minha fica louca. Tem muita coisa legal, gente. Tem que terminar, né? Mas tá aí. Tem que procurar. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Linda. Um tesão de mulher. Isso é pré-de-mócio. Ainda tem uma salinha lá na frente, gente. Pense. O pessoal gosta de falar que pense. Gente, a minha conta deu 40 reais. Que delícia. Não é verdade? Deixa eu falar com vocês. Aqui, onde eu comprei essas peças na Promoção 5, é o Bazar São Francisco. Deixa eu mostrar. Ó. Quem conhece Curitiba vai saber onde é. Quem conhece Curitiba vai saber onde é. Porque eu não conheço nada. Centro de Curitiba. 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 Curitiba do ano. Já tem, acho que uns quatro dias que eu trouxe as roupinhas que eu comprei numa quinta-feira. E eu não consigo gravar. Porque isso é muito importante. Vamos às compras? Vamos às compras. Bem, tem esse aqui, ó. Que é um pijama, filha. Peraí, deixa eu mostrar. É um pijama pro Pedro pra dormir só, sabe? Ele é bem simples, mas ele é aquele tecido de tipo plush, né? O que se fala? Bem quentinho. Aí tem esse shortinho aqui, ó. Um estampinho de moto. Essa bermudinha. Essa blusinha ali de gola alta, que é malha. Do pé tá bem direitinha. Tem essa bermudinha aqui, preta. Essa aqui, que é uma bermuda também. Ela tem até regulagem aqui, tá vendo? De elástico. Aquela ali também, que é tipo um pijaminho, um shortinho. Ele tá precisando muito de shortinho. Esse shortinho aqui pra Sarah, rosa. Esse outro shortinho aqui pro Pedro. Azul marinho. Essa calça aqui também, pijama, pra dormir. Aquele mesmo tecido, é... Paneladinho, assim. Essa blusinha aqui pra Sarah. Tá vendo? Tá bem direitinho as coisinhas. Essa calça aqui pra mim, olha. Cinza escuro. É malha também, mas é uma malha grossinha, sabe? Essa camisetinha pink. Que foi, filha? Essa aqui de manga comprida. Eu ainda nem lavei nada, que eu tava querendo gravar pra vocês antes de... É, de lavar. E essa blusinha aqui. Agora tem essas aqui, ó, gente. Essa camisa pro Pedro. Esse bolezinho pra Sarah, de bolinha. Esse short aqui, táctel. Aquele casaco ali, que ele não tem pelinho por dentro. Assim, não é super quentinho. Até que tem um pouquinho. Mas não é super quentinho, ó, aquele. E tem esse aqui. Gente, essas roupinhas de crianças, que... De criança, que eu mostrei pra vocês, foram cada uma dois reais. Saiu a dois reais cada uma, porque a gente levou mais de vinte peças, né? Eu e a Mari. Eu comprei só essas, ela comprou um pouquinho mais. Então, acima de vinte peças, comprando nós duas, saia dois reais cada peça. E ainda tá com essa promoção lá na loja. Eu mostrei pra vocês onde é, né? E as minhas peças foram cinco reais cada uma. É isso. Gente, depois de quase um mês e meio, vou conseguir concluir o vídeo. E postar pra vocês o restante das coisas que eu comprei lá no Brechó e o preço. Então, gente. É, eu comprei esse conjunto aqui, tá vendo? Pro Pedro, de plus. Tem uns cachorrinhos ali, ó. Daí, foi. Esse conjunto. Essa blusa aqui, vermelha também, de plus, quentinha, sabe? Pra pôr por baixo e tudo mais. Esse... Essa blusinha aqui foi vinte e oito reais. Ó lá. Ó lá. Vinte e quatro reais. Esse coletezinho aqui, que foi... Acho que foi quarenta e oito reais, se eu não me engano. Mas ele é muito fofão, grosso. Dentro dele é bem quentinho. Ó. Dentro dele tem esses espelhinhos aqui, ó. É bem quentinho. E essa jaqueta aqui, que é muito, muito grossa também. Olha aqui a mão dela. A gente não imagina. Deixa eu ver. Olha como é dentro dessa jaqueta, tá vendo? É o pelo. E o pelinho. E ela foi, ó. Quarenta e nove reais. Gente, tem esse macacão aqui de caveira, também. Esse pietizinho aqui de cueca, que foi oito reais. Essa meia calça aqui pra Sarah, gentinha. Foi doze reais. Essa mamadeirinha aqui, da Minnie, que foi vinte e seis reais. Pra ela beber água, que dela já tá bem pequenininha. E esse casaco aqui por pedra. Pedra, tira o pé, filho. Esse aqui, ele tem pelinho por dentro também, tá? Ele é bem quentinho também. Muito quentinho. O punho dele aqui, ó. Parece que tem três casacos aqui dentro. Super grosso, super quentinho. Mas esse aqui não tem capuz. O outro tem. Mas ele é super quentinho também. Esse foi quarenta e oito reais, essa jaqueta. E esse aqui, da caveira, foi quarenta e cinco reais. Ó, tem esse também aqui, ó. Esse macacão aqui pra Sarah. Cartes aqui, tem antiderrapante. Esse aqui foi trinta e dois reais, tá? Com zíper, tá vendo? Quentinho, de plush. Esse conjuntinho aqui, que foi vinte e quatro reais. A luva e a toquinha aqui, bem quentinho. E esse macacãozão aqui, ele é super quente. Ele é bem grossinho, assim. Esse daqui, tá vendo? É uma grossinha. Dentro dele aqui é super quentinho. Mas é malha, mas é muito grossinho, assim. Super quentinho. Foi quarenta e cinco reais. Tem esse casaco aqui também. Esse casaco de plush. Foi vinte e seis reais. Pra Sarah. Que é bem quentinho também. Olha aqui. Tem pelinho por dentro. Marrom. Não dá pra vocês verem direito, mas ele tem pelinho marrom por dentro. Bem quentinho. Essa meia calça aqui, doze reais. Meia calça é necessário, né? Não, foi quatorze reais. Pra pôr embaixo de calça. Essa luva aqui pro Pedro. Que foi... Deixa eu ver aqui. Dezesseis reais. Então ela é bem quentinha também. Super grossa. E essa toquinha aqui, pra ele pra creche andar, foi cinco reais. Tem essa calça aqui também, gente. Essa calça aqui foi dezoito reais. Ela é super quentinha por dentro também. Comprei duas pro Pedro. Aquelas roupas todas que eu mostrei pra vocês, daquele ali, do macacão. Eu comprei no brechó Joaninha. Tá? E esse daqui, essas calças, foi dezoito reais. Foi no brechó Trelele. Tudo assim, na mesma rua, assim, bem pertinho. Gente, botei a câmera aqui embaixo mesmo, só pra mostrar pra vocês. A gente comprou também esse kitzinho aqui, ó, com uns brinquedinhos. Foi vinte e oito reais. Esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bichinhos. Tem passarinho, tem cachorrinho. Gente, vocês não imaginam a zona que ficou aqui o chão, por conta, né, da Sarah. Tá bagunçando tudo, digamos assim. Mas então, foi isso que eu comprei. Isso tudo que eu comprei no brechó, eu fui com a Mari. Achei que valeu super a pena, né, como vocês viram. Então, coisas assim, que é super, super caras. A gente conseguiu pagar um preço bom. E assim, tinha que comprar, porque eles não tinham roupa nenhuma de frio. A Sarah já ganhou bastante coisa aqui, até do condomínio, de uma moradora amiga que eu fiz aqui, né. Assim, um milagre de Deus. Sempre tem alguém que a gente encontra o nosso caminho pra ajudar. E espero que vocês tenham gostado. Eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acharam. Se vocês acham que foi realmente um bom negócio. Se tem mais alguma indicação de comprar coisas assim de frio aqui em Curitiba, já que eu não conheço. Mas, tô deixando aí a dica pra você também, que é recente aqui, né, em Curitiba. E também tá procurando, assim, um preço bom, tudo pra poder comprar roupa de frio pra você. Porque é, né, ninguém tá aqui pra correr de frio. Então, deixe seu like se você gostou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!